Olá! Sejam bem-vindos ao Pode Entrar! E estamos de volta, segunda temporada, vocês imploraram, onde eu levo vocês aí de casa pra conhecerem esses lugares incríveis, esses impérios, fazendas, casas dos famosos, personalidades, celebridades. E a gente resolveu começar de um jeito aqui, ó, elevado, tá? A gente já tá aqui de frente pra casa dela, pro sítio dela, pra fazenda dela, que eu não sei nem o nome do tamanho desse lugar. Ela já foi apresentadora, ela é blogueira, ela é fitness, ela é o babado. Não venha com cinecagem que eu não vou coagir. Inclusive, ela quer que eu seja padrinho das galinhas dela, das filhas dela. São as galinhas, são galinhas reais, tá? Pra vocês acharem que eu tô chamando a filha dela de galinha. Ela já deve tá aqui atrás, o babado. Vamos ver se o babado tá aqui atrás? Tem alguém aí? Ai, que tudo! Ai, que tudo! Que tudo! Olha como é que recebe a gente já! Tudo bem, Aline? Que tudo! Que prazer que você tá me recebendo aqui. Prazer é meu. Esse lugar é famoso, isso, Mutá? Mais famoso que você não, né, Leila? Não, é mais famoso. Ah, meu Deus, nem acredito. Muito obrigada por ter vindo aqui. Quantos banheiros tem aqui? Me fala de curiosidade. Eu acho que é mais ou menos 22. Só pra vocês terem ideia. É porque não pode fazer filapachuca. Entendi. Vamos, então vem. É, acorda. Não, Nicole. Tem piscina! Não! Tem, gente! Ai, Jesus! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu pai, Cristo! Ai, é sério isso? O que que aconteceu? Olha o chamito das gays. Tem que deixar as gays felizes, né? As gays trabalham bem, as gays é do babado. Pode entrar? Claro, tem pão de queijo. Você tem que falar assim, ó, pode entrar. Pode entrar! Então bora! Tem pão de queijo? Claro, vai ser bem mineiro, tem pão de queijo. Ai, que delícia. Isso que é anfitriã, né, gente? Amiga, estamos no seu... Eu chamo de Casa Baus. Casa Baus, mas é a cidade Baus, né? É tão grande que é. É uma chacrazinha, é um sítio. Uma chácara. Por onde começamos, pra eu saber já? Ó, aqui tá meio bagunçado, que eu tô preparando almoço pra você. Quer começar por fora? Vamos por fora. Vamos! Uma pessoa que recebe bem, né? As casas que eu vou, você sabe que o povo não oferece almoço. Como assim, né? Oferece uma água, um café só. Ah, para! É verdade? Gacha! Depois eu te conto o nome. Esse terreno aqui do lado é seu também? É. Já contou isso? Ainda não. Mulher, você vai aumentar esse lugar? Vou aumentar. Porque é o dobro. Tem que botar mais bangalô. Tem que fazer o dark room pras bi. Gente, é gay hotel. É um hotel pras gays. Só gay, não pode hétero. Eu vou fazer depois o asilo das bi. E vou pegar o cartão delas. Lógico, o cartão porcentadoria. Tem que monetizar com as gays, as gays só dá gasto? Só dá gasto. Come da noninha. Ó, elas gostam de comer as coisas só da noninha. Coisa da cara, tá? Minha curte as gays aqui de casa. E você diga, comprando essas coisas para as gays. Nossa, tem que deixá-las bem. Tem que deixar as gays felizes, né? E as gays trabalham bem, as gays do babá. Você gosta mais de gay ou de hétero? Hetero só para a hora do vulco, né? Mas se tivesse uma ilha de... Se tivesse que escolher uma bicha e um bof, eu escolheria uma bicha. Para dar risada, para conversar, para trocar ideia. Porque a gente se entende, falar de maquiagem. Exato, fala de bof. Lógico. Fala de... Assuntos divertidos. Lógico. Só que ela não ia se atracar com o bicha, não. Porque para mim, eu não gosto de quebração de louça, não. Entendeu? Estamos aqui na área externa. Aqui é a área externa. Piscina. Onde a gente pensa em morar uma pulparia. Já fez pulparia aqui? Ainda não. Tem que fazer um festão, né? É, vou fazer. Aqui dá para você fazer um festivo. Aqui, amiga, é o coqueiro assassino. Por quê? Caiu os cocos? Olha isso, se for tomar ducha, se não limpar os cocos. Mentira, mulher. Caiu e mata uma gay, hein? É. Então você faz a pulparia das gays aqui com as gays de casa. Mas eu quero um dia que você faz com as gays e me chama. Lógico. Chama eu, chama meu boy. Lógico, você não pode faltar. Lógico, eu amo seu boy, Fala Nisse. Quero deixar um beijo para o boy do Rangel, que é tudo. Ele é um príncipe, eu adoro ele. Ele deveria ter vindo, né? Ah, ele é animado, educado. Ele é. Ele é um lord. Ele é bonzinho. Parece que foi educado na Suíça. Aí que fiz uma área gourmet, porque eu amo churrasco. E as gays gostam de carne, né? Qual carne que as gays gostam mais? De pica, picanha, porque começa com, né? Picanha. Picanha, angus, maminha. As gays não querem comer as carnes ruins, né? Nada, elas gostam de coisa boa. Gente, a chopeira das gays. As gays tem tudo nessa casa. Eu acho que eu vou largar tudo que eu tenho e vou querer virar uma gay adotada por você. Porque assim, mulher do céu, que beleza. As gays tem danoninho, picanha, chope. Mas no futuro eu vou encostar o cartão delas. Elas acham que é passeio, nada. Tem cerveja aqui? Tem. Eu acho que tá desligada a máquina. Eu vou ligar a máquina. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, quanto pernilongo. Acho que não vai dar pra gente beber chope, não. Aborta. Volta que não tá higiênico isso aí, não. Ou vamos fazer um gin. Um gin? Vamos fazer um drink? Bora, já quero me sentir igual a gay que vem. Vou te ajudar. O que a gente pega? Que copo chique é da Versace mesmo? Gente, o dinheiro tá pingando, tá? Então, olha como botou. Isso a gente vai bater ou vai jogar o gin por cima? Era bom bater, né? Não, não sei. Tava bem. Você que tá fazendo isso? Nossa, a ideia é boa. Eu não tô bobeando, não. Vou ter que dar o truque. Deixa eu ver. Deixa eu ver, vou ter que dar o truque. Ai, Jesus Cristo. Gente, a pessoa não tomou nem um café e tá fazendo um drink, Nicole. Gente, mas essa ideia é mara, sabe? Ai! Gente, foi mais um gelo, Vi. Você acha? Ai, tá muito xoxo. Você acha que tá com cara de mousse? Tá. Gente, tá parecendo batidinha daquelas três reais. A cara da batidinha. Ai. A fé é melhor agora, né? Grilhamos, bora. Gente, é sério isso. O que que aconteceu? Ai, vai virar assim, bora. Traz aí, Vi. Você não pode tirar da tomada. Vai dar. Vai ser assim. Ai. Uma linha chique, ó. Amei. Tchim, tchim. Vamos circular. Nossa, ficou bom. Tô com vontade de achar um terreno, um sítio que tivesse uma cachoeira. Aqui eu não consegui achar um sítio pra vender que tivesse cachoeira. Você queria uma cachoeira dentro do sítio? Queria pra fazer a linha... Como que é daquela que a Priscila Fantin fazia alma gêmea? Eu assistia muito alma gêmea. Aí eu improvisei. Isso é uma cascata? É. Onde liga? Aqui, amiga. E aí, ó. Nossa, vai ser lindo. Aí dá pra fechar o olho e imaginar que tá numa cachoeira. Vamos fechar, vai. Mulher parece mesmo. Passa a mão nessa planta aqui, ó. Pra ver que tá lá na cachoeira, ó. De olho fechadão. Mas tudo... Ai, caiu água na minha cara. E aqui ficou a área da academia. Por quê? Porque tem algumas amigas que são muito fitness, que é uma vida muito regrada. Você também é fitness. Eu sou, mas eu consigo ficar dois dias fora de casa sem treinar. Mas eu tenho amigas que não conseguem. Que são viciadas. É, que tem que treinar tipo uma linha Gracie, né? A Graciane arruma. Acho que vai pra pupari, vai pra festa e no outro dia tá na academia. Então, pra essas, eu falei, não, tem que montar. E você botou os aparelhos bons, né? Dá pra fazer perna, glúteo. E a esteira, perna, glúteo. Esse daqui, que é assim, né? Como que é esse? É remada, amigo. E aí? Aí puxa, pode puxar. E aí puxa isso? Puxa, amigo. Ah! E aí? Aí vai pra frente, assim? Vai pra frente e pra trás, é. Ah! Olha, direitinho. Tu malha todo dia? Você acha que eu tenho cara de esquivagem todo dia? O seu boy malha, né? Meu boy malha um pouco, mas também já veio de fábrica... Com genética boa. Com genética boa, né? Aí já viu. Aqui é uma outra areazinha que eu também gosto de ficar com as bi também, com os amigos. Isso inclusive, vem. Esse spa veio lá do Big Brother. Veio da edição da Juliette. Eles montam lá o Big Brother. E aí a mulher da Qualaxi falou assim, Nicole, eu vou voltar pra empresa, a banheira que tá saindo do Big Brother. Se você quiser eu posso te presentear. Você quer? Eu falei, ah, eu quero. Vai dar a cheque. Gente, Juliette nadou aqui dentro? Nadou, Bih. Olha que chique. Já deixou ela quentinha pra gente. Bora. Você vai ter sorte pra me emprestar? Tenho. Ah, não. Você aqui vai usar biquíni. Mulher, você botar biquíni. Não tem vídeo nem pro YouTube, ele pode ir. Olha isso, gente. Aqui pra fazer luau. Tipo, eu tenho espaço pra música, que eu adoro música. Aham. As pessoas cabem sentadas aqui, você tem ideia? Deixa eu ver. Nove, dez, onze, doze. Deve caber vinte e cinco, uma em cada. Pra ficar confortável. Então se for duas em cada, cinquenta. Cinquenta. Você pensa em ter filho? Ah, eu acho que não. Agora não. Mas no futuro? No futuro talvez sim. Ou adotar, talvez. Não sei. Ah, eu gosto da ideia de adotar. Você pensa em adotar? Sim. Eu penso em ter, sabia? É uma barriga. Mas porque o Lucas, ele é muito mais... Paizão. Paizão. É o sonho dele. Na verdade você já é mãe de vários, né? Mãe de bichinhos. Mãe de pet, tem um tanto de pet aqui. E ele tem babá também. Ele tem babá também? Tem uma menina que mora comigo, que é meu anjo da guarda, que é a Maricel. Mas eles não ficam sozinhos, que é o tema deles ter depressão. Mas como ter depressão num lugar desse tamanho, não. Acho que a depressão não tá aqui. Você foi construindo vários lugares, bangalôs. Pra quando enjoado de um canto a gente vem pra outro. E tudo da sua cabeça. Você quis fazer uma cidade, não foi? Achei que aqui é a vendinha. Aí ele vai ter a farmácia. É, aqui é a sorveteria. A sorveteria é verdade, eu não tinha visto. Bicha, mas você tem tudo, né? Quer um sorvete, amigo? Eu quero. Que delícia esse. Eu vou até largar meu drink agora, então. Aí tem a mesa de sinuca. Que linda essa mesa de sinuca. Você é uma ótima anfitriã, né? E aqui é uma quadra de vôlei. Então você joga vôlei, os bofes ficam na sinuca, as gay na banheira. E a Graciane lá no aparelho. E na academia. Você tem duas áreas por mês, então. Duas. Aí aqui tem dois quartos. Meu Deus do céu. Olha como ela recebe o porro. Eu tô passando a mar e tudo. Só tem até que vou fazer, sabe? No dia que eu sumir eu vou estar aqui no sítio da Nicole, tá? Na casa Barros. Deu tudo errado, eu vou vir pra cá. Pode vir. Trabalhar pra ela, meu amor. E aqui na frente uma horta? Eu adoro. O que você planta aqui? Aí tem abóbora, tem gengibre, tem couve pras galinhas também. Alface. Você gosta de comer bem saudável? Eu gosto. Mas que tranqueira você come? Não gosto de um hambúrguer, de uma pizza só de vez em quando? Não gosto de pizza. Não sou muito chegada em pizza. Mentira. Eu como só a parte de cima da pizza. A pizza tem que ser muito fininha. Aí você come a parte de cima e a massa você dá pros viado. Não, tá doido. O viado come as massas. Não, tadinha das bichas. Aí aqui, amiga, ó, redária. E aqui eu plantei uns prédios de abacaxi, mas demora muito pra crescer, tá babado. Isso aí é abacaxi? É. Mentira. Porque eu acho bonito o prédio de abacaxi. Gente, eu nunca tinha parado pra pensar como o abacaxi cresce. Meu Deus, meus cachorros te amaram. Você viu? Meu Deus, cadê? Não tem nenhum perto de mim. Como assim? É que eu tô dando picolé pra eles. Ah, é por isso. Tudo isso aqui você foi plantando, então? Aham. Essa árvore tinha? Tinha. Essa tinha. Óbvio que tinha, né? É, deve ser há uns 30 anos. Tava que me xoxar, né? Me chamar de cacura, falar com... Mas você é bem campestre, assim, né? Tipo a Ana Paula Orosi, que foi pro mato e nunca mais apareceu. E nunca mais apareceu, porque você só vai ter comercial do banco, só pra recubrir. Só pra pegar o milhão dela e voltar pro mato de novo. E voltar pro mato. Ó, chegamos em mais um estabelecimento da nossa cidade. Cidade Balca. Vilares de... Você fez um salão. Fiz um salãozinho. Ela fala, gente, tudo no inho, como se fosse uma coisa mais ou menos. Você chega, a estrutura é igual de um estabelecimento. Como as minhas amigas vinham fazer maquiagem, ficava sempre dentro do meu quarto e às vezes ficava desconfortável, Eu falei, vou fazer um espaço pra que eu consiga recebê-las melhores. Eu acho... Ai, meu picolé que tá... Ah, não, achei que era tinta de cabelo. Não, picolé pode. Meu Deus, deve estar pingando tudo, sabia? Você pensa um diabo pra visitação, seu parque? Pra os fãs virem visitar, né? Pode ser, ué. E aí você tem que fazer o quê? Empreendedor já trazendo a ideia. Você vem, aí tipo assim, ser super fácil com os preços aqui dentro, entendeu? Fala assim, picolé, quarenta reais, igual o povo faz com a gente na praia, salão. Igual nas peças das bicas, eles pegam e fecham a torneira do banheiro pra beber água e a água fica cara. Acontece isso? Já ouviu falar, minhas amigas, vai nas peças assim, mais reios, né? Deixar as bicas sem água na torneira. Deixa pra elas comprar água. Quanto é uma unha, normalmente, você sabe? Ai, pé e mão, uns setenta reais, oitenta reais. Doisentos é quase duzentos e cinquenta. É. E se eu fizer, eu cobro quinhentos. Não, se vocês fizer, você cobra mil. Jamais, tá doido. O povo que ajuda a gente a cobrar do povo é o ó. E do lado de lá? Aqui é onde a apagação dos pecados. É a capela. É a capelinha. Minha avó sempre fez novena em casa, essas coisas, e eu sinto muita saudade dela. Então, quis fazer a capela mais pra me conectar mais com ela. E a conexão da religião. É. Eu tô esperando o Padre Fábio. O Padre Fábio vai vir pra abençoar. É? Já falou com ele? Já. Eu gosto muito do Padre Fábio. Tô apaixonada pela palavra do Padre Fábio. Gente, que coisa maravilhosa. É a cidade dela. Ela tá ligando. E eu já mostrei vários estabelecimentos, gente. E agora? Vamos pra onde? Agora a gente vai passar pelos bangalôs. A gente parece outra parte, assim. Você anda tanto que, se parece, você já chegou, tipo, em Nárnia, sabe? Esse, então, é meu quarto? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu tô embaçado com tudo. Olha só. Tem duas camas. É, porque na verdade ali era pra ser um closet. Só que aí a minha irmã veio com as crianças e pediu pra botar uma cama. Então tem vezes que fica criança, correndo. Ai, eu amo. E você faz da tia. Você faz criança pequenininha ainda? Tem de cinco, tem de sete, tem de onze. Que coisa legal. Você é tio já? Não? Tem irmãos? Tem o irmão, mas ela tem dezoito. É novinha ainda. Vai demorar ainda. É que é um banheiro. Não, Nicole. Tem piscina. Não. Não, não, não. Tô falando... Ei, gente. O que é isso? É a piscina. O que tá acontecendo? Nicole, do céu. Tem piscina. Piscina privativa. Gente, que coisa maravilhosa. O outro bangalô. Imagina, eu abro aqui dois pro meu vizinho. Oi, Bruno. É, você pode aqui. O que é isso? Esse daqui já ganha roupa? É, porque como não coube lá tudo lá, aí eu tive que... Do seu closet? É, que ficou pequeno. Gente! Algumas roupas dessas roupas daqui são as que eu uso menos. E muito grande também, né, amiga? Aí pelo menos você vai... Rato com preguiça de ir lá no closet. A gente cata uma festa daqui. É, isso aí também, pra ficar mais prático. E dar uma ajudada, né? E essa Barbie? Essa Barbie fizeram... É você? Quando eu fui na festa da Anitta, que eu fui com uma fantasia errada de sereia, e a festa não era fantasia, eu cheguei de sereia. E aí fizeram essa bonequinha me lembrando desse dia. Era o tema da festa? É, fundo do mar. Só que a Anitta fez uma brincadeira no WhatsApp. Falei, amiga, não sei quem vem de sereia. Falei, o quê? Ah, então... Peguei, já liguei pra bicha. Falei, Bi, pelo amor de Deus. É festa da Anitta, é festa fantasia. Eu quero ir de sereia. Aí a Bi foi lá, a Caleb, de Manaus. Agitou o look, tipo, em quatro dias. Aí quando eu chego, amiga, festa lotada. Festa lotada. Eu... Nesse visual aí, toda exposta. Adivinha quem foi a primeira pessoa que eu vi na reta? Angélica finíssima, com o Luciano Huck, com uma camisa de seda. E eu nesse esporte fino aí. Isso que no dia, quase que eu levo o meu ex, eu ia levar ele de Nemo. Ele falou... Nicole, não tem como, eu tenho que assistir a final do Vasco. Falei, não, tá liberado, tranquilo. Mas eu fiquei chateada que ele não tinha ido de Nemo. E aí... Você imagina se chegasse eu e o bofe de Nemo? Nossa! Que é outro. Aí nesse, em vez de piscina, tem uma banheirazinha. Virada pro lado da mata, né? Do bambuzal. Olha que coisa linda. Gente, você foi pensando em tudo, né? E agora a gente vai pra sua fazenda? Vamos conhecer os bichinhos. Que delícia, gente. Que bichos você tem aqui? Tem a Camila Queiroz, tem a Ludi, tem a Bruna, tem a Silvana. Mas elas são o quê? Bichos. Não, mas elas são o quê, animais? Eu tenho medo de galinha, sabia? Você tem? Ah, fica em cima. Ah, você é acostumado com a gente? Brincadeira. Isso é galinha da Angola? Não, isso é peru. Menino, você não sabe nem o que é galinha da Angola. Você é mineiro mesmo, tem certeza? Eu sou mineiro, mas eu nasci na cidade, né? Você nunca pegou um ovo no galheiro, amigo? Nunca peguei. Tem como pegar ovo no galheiro aqui? Tem. Cadê? Olha o cheiro de galinha. Ai, Jesus Cristo. Esse aqui é o Cão Reimund. Esse é o Cão Reimund. Esse aqui é a Grazi Massafera. Aqui eles não se separaram ainda, não teve divórcio aqui. Não teve divórcio, estão juntos. Até porque aqui é uma galinha pra cada galo. Vai não ter briga. Mas não tem galo gay? Tem o galo Carmo de la Vega, o Peru. Ah. Ali é o Bruno Cagliasso e a Giovanna. E eles, casalzinho, sempre ficam juntos, tá vendo? Que coisa linda é esse. Coloridinho. Como ele chama? Para as suas brinquedas, né? Boninho. Boninho. Vocês viram que até os animais tem tipo um resort pra eles, entendeu? Eles fazem a pupari deles, amigo. Aquele lá é o Rico. Esse aqui é Hebe Camargo. Olha o cabelo da Cinza, Hebe Camargo. Tem que ter um Lucas Rangel aqui. Você vai dar um nome aqui, Lucas Rangel? Então, esse cinco aqui tá sem nome. Tá sem nome? Esse patinho. Qual que você acha que parece comigo? Acho que aquele ali é você, amigo. Eu sou o preto e branco lá? É, não. Tá decidido. Ah, deixa eu lá interagir comigo mesmo, então? Ai, meu Deus do céu. Lucas Rangel! Lucas Rangel! Ai. Fez cofô. Fez cofô na sua mão? Só a nena. Ai, eu vou lá lá aqui. Gente do céu. Ela não é a Barbie Profissões? Várias profissões, vários moods, vários looks. Pegamos o ovo, né, bicha? Vamos pegar o ovo. É essa daí. Só pegar, se eu parar de mentira. Nossa, tá ligeira, hein? É pra chocar. Que coisa de souber de mentira, bicha? É nada. Ó. É. Isso é de verdade. Isso é de verdade. Mas sabe por que é o ovo de mentira? O ovo de mentira é pra estimular elas botarem. Não é só pra brincar, não, amigo. Ela vê... Você quer levar na brincadeira, não é assim também. E essa tá chocando, porque já tem novos artistas. Aí elas ficam pistola, né? Ah, tá chocando novos artistas. É, novos artistas. Vem aí, então. Camila De Lucas. Rafa Kalleman já tem um? Não, tem que escolher o Rafa. E a Anitta, Anitta? A Anitta tá vindo também. A Anitta tá vindo? Quem olha, amigo? Ai, meu Deus. Essa é a Gretchen. É a Gretchen? É a Gretchen. A Gretchen. Aí tem o Gominho. Mulher, você bate o olho, você sabe de como? Não sei. Por enquanto, eu sei. A hora que começar a aumentar muito, eu vou ficar... Tô passada. Esse aqui é Cleo Pires. Isso é um fazão. Esse é o... Ai, qual é o nome dele? Ator bonito. Caio Castro. Esse é o Caio Castro? Caio Castro, é. Você vai ter que fazer uma... Flipar, gente. Com algo de foto dele. Vai ter que botar... Eu acho. Porque já os nomes vão estar aumentando muito. Eu acho que aí você vai chegar aqui pelo menos com uma prancheta. Você viu, galera, eu botei um lustrezinho, amigo. Olha, eu queria que as galinhas tivessem luz. Gente... Não tinha reparado. Tem um lustrezinho. E um lustre bonito. Eu me coloco no lugar deles. O que eu gostaria de ter no meu galheiro se eu fosse uma galinha? Aí eu vou criando. Gente. Eles andam sempre de grupinhos, tá vendo? Os patros têm o grupo deles. É as panelinhas dos artistas mesmo, sabe? É as panelinhas, né? Ali os globais. Ali os influencers. Os tiktok. Os cantores. Tiktok. É, que tem. A vaquinha, meu Deus. Camila. Camila. Camila Queiroz. Ih, ela tá com medo. Tá com medo. Nós não vamos aí não, Camila. Fica tranquila. As cabritinhas. Aqui é a Silvana. Foi isso aí, ó. A Silvana é a maior? É, a mãe. Aqui tem a batinha. E aí a Lúdia, a Bruna é pequena. Essa aqui tem a capatinha preta, é a Lúdia. Aham. E aqui tem a patinha branca, é a Bruna. Ah, meu Deus. A cabritinha. Essa é mais escandar. Você me ajuda, meu Deus do céu. Olha, aqui ela tá com um biguinho ainda. Tem uma semana de nascido. Ah, meu Deus do céu. Ela é só muito boazinha. Ai, ela é tão fofinha. Pega, deixa eu ver se eu me engano. Uma cachorrinha. Ai. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Segura direitinho. Ai, meu Pai Cristo. Não, não. Não, não grita, não. Fica tranquila. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que você tem medo. Tranquila, pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Tá tudo bem, Lúdia. É boazinha. Vamos numa nice. Vamos pro numa nice? Quem quer ir pro numa nice? Acho que ela amou, viu? Ela tá querendo é leite. Pois a gente não tem leite pra dar pra ela. Tchau. Nossa, eu me diverti muito na sua fazenda. Me senti em Minas Gerais, hein? E aqui agora? Aí é onde dá banho nos cachorros. Olha que estão todos pra tomar banho, inclusive. Já quer tomar banho. Gente, não. Eu racho quando eu cheiro. E tipo assim, tem os aparelhos todos certos. E não gelar, dá banho também? Quando eles estão amamentando, aí não é bom dar banho direto. Mas depois que passar o período, aí tem dano banho de 15, 15 dias. Porque cheiro de shampoo incomoda os filhotezinhos. E os cachorros ficam de olho neles. As cabretinhas, elas brincam. As cabretinhas estão interagindo bastante com a vaquinha. Foi bom, porque a Camila Queiroz estava muito sozinha ali. Você vem pra cá, você fica olhando eles assim? Fico, eu amo. Eu amo ver essa conexão dos animais. Que eles se conectam. Acho que eles conversam. Eu acho que conversam esse dia. Eu acho também. Às vezes não começam a falar. Ah, eles conversam sobre pegação, sobre a ração. Ah, essa comida não tá fresquinha não. Olha, arrumei uma comida mais fresca. Acho que é assim. Ou se não, assim. Ah, olha, você viu aquele gato? O patinho tá na pista. O patinho que chegou. Tá na pista. Sim, aquele patinho. Às vezes ele se esconde na caixinha. Já sei que tá rolando um dark room. Você botar a juquinha, ela vai fazer a farofa. Pra ela organizar essa farofa aqui. E um dia você faz toda a decoração da farofa. É, eu acho tudo. Palquinho. Ah, ia ser tudo. Ia ser tudo. Amei essa ideia. Não, já vou trazer a gente pra organizar a farofa deles, né? Vai organizar, né? Vai ter ovo, open ovo. É verdade. Ovo pra todo mundo. Dá o pitch pra todo mundo. Agora a gente vai pra casa, que é a casa... Aqui é onde eu fico mais, né? Que é onde você fica. Seu quarto é lá também. Tem uma vigiando, né? É, que lá tem uma visão de conseguir visualizar. Privilegiada. Você fica lá, assim, igual a rainha, vigiando, assim, ó. É, o que que essas gays estão fazendo? Olha a gays fazendo surubão lá no fundo. Sim, aqui eu tenho bichas também de todos os sujeitos. É, de todos os tipos. E você não tem favoritismo. Todas as bichas são bem-vindas. São todas. Só não pode ser o ó, né? Ah, eu não gosto de bicho ó. E não gosto que briga também. E elas brigam, tem hora? Tem. No começo elas brigavam por causa de ciúmes. Ciúmes comigo. E aí quando eu conversava mais com uma, a outra falava assim, Ai, eu gosto mais daquela. E aí a bicha que vem causa isso, você tipo, tá... Ah, eu elimino. Vem com a mula dela. Igual bebê mesmo, né? Chega igual o Tadeu. É. E fala assim, foi eliminada no dia. E eu vi que você falou, por exemplo, que tem época que vem, que cai uma bicha nova. E aí as bichas ficam tudo... Elas são assanhadas. Porque fica aqui no meio do mato. Sabe que bicha tranca mais de três dias, elas pulam o muro, né? Aí eu já percebo que a choca começa a quebrar. Quando os banheiros, às vezes, dão uns vazamentos, as coisas, eu já sei que tá acontecendo alguma coisa. E que não tão te contando, né? Mas eles sempre perguntam, Mãe, mãe, rolou? O que que tu acha? Fala, não, vai em frente. Tem que ir à água pro corpo, ser feliz. Depois você vê o resultado. Ai, que delícia o almoço delas. Olha que coisa chique, meu Deus do céu. Pode abrir sua geladeira, que a gente gosta de abrir. Pode abrir. A gente gosta de dar uma fuçada pra entender. Olha o chamito das gays. Tem chamitezinho. Tem Red Bull. Não pode faltar Red Bull. Não falta Red Bull. Tem um outro pet. Não, sem chorar. Sem chorar, que você é muito pequenininho. Esse é mais apegado a mim, é o bloquinho. Olha a sua mãe, gente. Eita, neném. Vai ficar do mesmo tamanho dos outros? Não. Não, fica desse tamanho mesmo. Esse é como chama? É Lulu da Pomerânia. Onde estamos aqui agora? Aqui, eu ando aqui. Aqui, eu ando aqui. Tanto, 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 que eu não sei nem onde a gente está. Aqui, eu ando aqui. Aqui, eu ando aqui, tá meu quarto. E aqui, tem um quarto pra Oscar. Então, tem uma pessoa que pode dormir perto da Nicole. E aqui, é uma das partes que eu mais gosto, que eu consigo ter a visão de tudo que está acontecendo em casa. Que varandão. Que delícia. E aí, você consegue ver tudo. E eu consigo acompanhar a obra, se o muro está subindo. E aqui, seu quarto. Aqui é meu quarto. O quarto dela. É pequeno. Eu dormiria no Bangalô, mas eu vou se você vier ficar lá no Bangalô. Que é mais confortável, né? Ah, que tem piscina, que é mais chique. Ah, mas é que eu consigo ter a vista. É verdade, né? Eu gosto de vista, de ver os meus bichinhos, de ver o que está acontecendo na casa. Sou curiosa. E aí, seu closet fica aqui? Aí, não. Aí, eu deixo o closet para o Bob. E o Bob vem muito? Vem, ele fica direto aqui. Colosete dela. Colosete não é igual das rachas, babadeira. Mulher, você está doido? Amigo, eu não sou muito apegada, tipo, em bolsa, em sapato. Você usa muita roupa de stylish? Uso. É? E aí, eu acabo devolvendo, né? Você gosta de mui, de vaquinha, de galinha? É, de terrenos. Eu gosto. Gente. Mas tudo organizado, amiga. Você sabe, depois eu tenho medo de ficar com a cura? E depois eu ficar cheio de bolsa e não ter as coisas para sobreviver. Tipo, ter o dinheiro para ir no mercado, fazer minha unha. Mas você gosta de gastar dinheiro com isso? Não. Então, nunca vai fazer, sabia? Você acha? Nem se eu estiver sobrando? Não. Você gosta de ir lá na loja, passar um cartão, levar uma bolsa? Ah, eu gosto um pouquinho. Qual a sua bolsa favorita? Essa. Eu gosto de essa. Essa aí de cima? Para o dia a dia. Para passar aí. Porque essa aqui você vai usar uma vez. Você vai usar uma vez. Acho que marca muito coisa, muito brilho. Brilho. Mas linda, né? Olha. Olha o chanel dela. Ai, meu Deus. Eu estou embaralhando tudo. Mas você tem as bolsas sim, bicha. Eu nada, bicha. Olha essa bolsa aqui. Cara, essa é a bolsa. É. É, não faz a senha. Mas eu não sou muito pedrada, não. E sapato? E esse closet organizado, viu? Você que organiza. Mais ou menos. Não é? Tem ajuda, hein? Não mente. Não é? Não é? Não é? E essa mesinha aqui é um ponto de interrogação, ó. Eu achei lindo demais quando eu vi. É um ponto de interrogação. Olha. Tem outra ali, a varandinha, que tem um sofazinho também. Só que as vezes já tiraram do lugar também. Aí vai indo assim. Gente, que delícia. Que aí? Passeamos por tudo? Passeamos por tudo. Mas agora tem a hora do presente. Ah, eu tenho o meu presente. Você já tem o seu presente? Tenho, vou pegar. Então pera, que a gente vai... Vamos lá pra mesa do almoço e a gente faz a troca dos presentes lá. Tá bom. Que eu tô com o seu. Vou lá pegar, que tá no carro, escondido. Pera, não precisava não, amigo. Só a sua presença aqui já é meu maior presente. Para de falsidade. Opa! Chegou a hora que eu mais gosto, Nicole. Hora de comer. Quem me conhece sabe, é hora de comer. Somos uma embalagem, né? Me tem que comer. Eu adoro esse mesmo seu. Somos uma embalagem. Somos uma embalagem. Não pode comer hambúrguer, não. Exato. Eu sou uma embalagem. Posso começar pelo presente? Pode. Primeiro, te agradecer. Eu que te agradeço. Por ter recebido a gente. Eu amei. Você sabe que eu já te adoro, né? De hoje. Eu que te amo. E aí, quando eu descobri... Quando eu vejo uma festa que eu te encontro, eu falo... A gente se diverte horror, não diverte? Porque a festa tá garantida. Ah, é. Esquece. Quando eu descobri que ia ter você ainda mais no primeiro episódio, eu falei... Ai, quanta honra, meu Deus. Porque quando eu vi, moleque, você mostrou aqui... Falei, a gente vai ter que ir lá na Nicole. Além da bicha ser o babado, ela tá no babado. Ela construiu o babado. E como você tem seus animais, seus pets, sua família, que eles também hoje são sua família. São meus filhos. Eu quis trazer o presente pra uma delas. E como eu acho que tá vindo uma outra, eu trouxe um presente também pra uma nova. Uma que vim depois. Então, pra trazer a estética, inclusive, da Barbie, eu trouxe... Ai, meu Deus, garrou. Ai, tô curiosa. Uma coleira pra Camila Queiroz. Ai, meu Deus. Pra você colocar nela. Não sei como coloca, eu tenho que desprender aqui. É o cabezinho rosa. Eu nunca tinha visto o cabezinho rosa. Lindo, né? Muito. É uma princesa, é a cara dela. E vermelha pra uma outra. Que vier. Que você ainda vai trazer. É, porque vão vindo duas, vai dar crentinho, vão. Como chamar a outra? Depois eu te... Senão vai acabar com... Vai... Deixa abaixo. Vai acabar com o engajamento, né? Na hora de falar. Gostou? Amei. Ai, que fofo. Tá, agora vai ver o meu presente, anda. O seu presente? É, cadê o meu? É de agro... 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 Agro gay. De agro gay? Agro gay. Gente... Deixa eu ir pra roça. É? Mentira. Não é? Por que vocês me deu no começo? Eu ia amar passear com ele, gente. E no tamanho da minha cabeça. Sua cabeça é pequenininha. Minha cabeça é grande, mulher. É nada, é pequena. Olha o tamanho da minha cabeça. Gente, que chique. Nunca ganhei um chapéu na minha vida. De boiadeiro, ó. Já agro gay. Ó. Beyoncé e renascença. Olha, passada. Muito obrigado, amiga. Eu te agradeço. Você tá de olho na comida. Eu tô, tô aqui. Quietinho. Gente, um beijo pra vocês. É igual a criança quando fala que não pode comer o chocolate. Não pode comer e fica olhando naqueles memes que ficam encarando assim. Um beijo pra vocês. Pode entrar sempre. Até o próximo episódio. Corre também pro canal da Nicole. Eu vou casar barro. Nem pede pro pessoal se inscrever, né? Sempre é bom, né, amiga? Pessoal, ó. Se inscreva, dê like, compartilhe. Vamos ajudar. Animação lá no talo. 220 volts. Patrícia Ramos. Quero não. Obrigada. Meu Jesus. Posso contar? Seis. Sete. Calma, Lucas. Calma. Corta. Corta. Corta não. O que que tá faltando? Gente, vou querer um pijama desse pra poder manifestar. Manifestar dólar. Quero receber em dólar. Pra gente fazer um exercício. Um bíceps, um tríceps. Ah, eu não vim com a roupa. Você acredita? Não, a gente empreste uma legging. Será que a gente vai entregar esse entretenimento? Você tá pronta pra entregar? Eu tô. Ó a Patrícia. Ai, meu pai Cristo. A Califórnia. Dezesseis. Nossa, dezessete. Dezoito.